O tiro com arco é um esporte com um objetivo simples, porém nada fácil, acertar as flechas no centro de um alvo posto a 70 metros de distância. Concentração, força e muito treino são os pontos mais importantes para a modalidade. O tiro com arco é um esporte de repetição, tem que dedicar muito por ele, porque sempre ele te exige o máximo, se você está no seu 99, você não repete igual no seu 100%. Tiro com arco não tem jeito, é treinar, treinar, ali ó, 500 tiros por dia, treinar é o que melhora a dor, treinar é o que vai te levar ao pódio. Hoje o tiro com arco brasileiro vive uma boa fase, a gente está conseguindo ter investimentos, uma bela estrutura e os resultados estão vindo. Eu sou Marcos Muniz Dalmeida, campeão mundial da categoria cadete, quero ver vocês lá no Sambódromo Rio 2016. Eu sou Marcos Muniz Dalmeida, campeão mundial da categoria cadete, quero ver vocês lá no